Quantas decepções o teu filho e a tua filha já passou, meu Deus? Quantas derrotas está no currículo dele e está no currículo dela? Meu Deus, isso tem abalado a vida do teu filho e da tua filha. Mas através dessa oração que chegou até eles, Pai, eu creio que um milagre vai acontecer. Meu Deus, levanta a cabeça do teu filho. Levanta a tua filha, Pai, que se encontra caída. Meu Deus e meu eterno Pai, querido amigo Espírito Santo, sobre este homem e sobre esta mulher, derrama-a de uma unção poderosa de ânimo, derrama-a de uma unção poderosa, Pai, que revigora. Meu Deus e meu eterno Pai, que todas as feridas, que todas as feridas que o homem causou, que a mulher causou, que palavras causaram, Pai, venham ser curadas agora. Meu Deus, se há alguma força negativa agindo contra a vida dele, agindo contra a vida dela, que ela venha a ser expulsa, que ela venha a sair da vida deles agora, em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem rodeado a mente do teu filho, que não pertence ao Senhor, meu Deus, toda depressão, toda ansiedade, todo banimento, toda acusação, toda, Pai, falha, em nome de Jesus, venha cair por terra. Meu Deus e meu eterno Pai, que o teu filho e a tua filha venham ser revigorados agora. Pai, há um sonho que há muito tempo foi guardado, há um sonho que está quase esquecido, meu Deus. Traz de volta para que o teu filho volte a sentir alegria. Meu Deus e meu eterno Pai, que em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo este áudio, vendo este vídeo, venha ser tocada pelo Senhor. Que as tuas bênçãos, meu Deus, venham estar sobre a cabeça dele e sobre a cabeça dela. Pai, aonde eles se encontram cansados, fracos, abatidos, renova as forças dele. É o que eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, pois o Senhor conhece e o Senhor sabe tudo o que tem passado na história deles, Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor pode fazer um milagre extraordinário na vida dessa pessoa. E que em nome de Jesus, Pai, eles venham ser tocados pelo Senhor. Meu Deus e meu eterno Pai, querido amigo Espírito Santo de Deus. Entra com teu filho nesta jornada. Entra com teu filho nesta luta, nesta peleja. Pois eles sozinhos, meu Deus, não vão conseguir. Sem a tua presença, Pai, nada somos. Sem o Senhor, meu Deus, nada conseguimos. Por isso, querido amigo Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha estar com ele, venha estar com ela. Pai, o Senhor sabe de tudo o que tem acontecido. O Senhor sabe do dia mau, o Senhor sabe do dia bom. O Senhor sabe das nossas atitudes. O Senhor sabe, meu Deus, o que tem feito teu filho e a tua filha chorar. O Senhor sabe, meu Deus, o que tem feito teu filho e a tua filha cativo. O Senhor sabe, Pai, aonde a gente mais erra, aonde a gente mais tropeça. Quando a gente mal vê, já erramos novamente. O Senhor sabe de tudo isso, meu Deus, querido amigo Espírito Santo de Deus. Vem nos ajudar, Pai. Vem estar conosco nesta guerra. Vem, Pai, fica do nosso lado. Pois, quando o Senhor está do nosso lado, o gigante que está na nossa frente tem que olhar para cima. Meu Deus e meu eterno, Pai, querido amigo Espírito Santo de Deus, que este homem e essa mulher comece a sentir a tua presença agora. Que eles venham ser revestidos pela tua presença, pela tua unção, pelo teu amor, Pai, pela tua capacitação. Meu Deus, se este homem precisava de uma estratégia, se este homem precisava de uma direção. Agora, amigo Espírito Santo, derrama sobre ele agora. Que lhe venha ver com os olhos da fé aquilo que era necessário para que lhe rompesse. Pai Todo-Poderoso, se essa mãe, se essa mulher está clamando por alguém, por um marido, por um filho, meu Deus, Deus, atende o pedido deles agora. Querido amigo Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer na vida deste homem e desta mulher, aquilo que o homem nem pode fazer, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor cuida, o Senhor ama. Meu Deus, que em nome de Jesus, este homem, esta mulher, depois dessa simples oração, venha presenciar um milagre, que em nome de Jesus, aquilo que estava travado, venha ser destravado agora. Que em nome de Jesus, tudo o que foi feito para que teu filho caia, tropece, se machuque, se fira, meu Deus, em nome de Jesus, é desfeito agora. Que em nome de Jesus, uma unção nova, venha envolvê-los. É isso que eu te peço, meu Deus e meu Eterno Pai, sobre a vida destas pessoas e de quem elas amam. Meu Deus e meu Eterno Pai, querido amigo Espírito Santo de Deus, eu venho orar, Pai, para que o Senhor toque em corações que estão feridos, para que o Senhor toque em mentes que estão perdidas e confusas. Querido amigo Espírito Santo de Deus, O teu filho e a tua filha já têm sofrido demais. São tantas lutas, são tantas batalhas, são tantas derrotas acumuladas, meu Deus, que ele já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais qual decisão tomar. Está tudo tão difícil. Mas eu creio, meu Deus, que se o Senhor entrar na história deste homem, se o Senhor entrar na história dessa mulher, tudo é revertido, tudo é mudado. Aquele que só perdia, vai começar a ganhar. Aquele que só chorava, vai começar a sorrir. Aquele que só reclamava, somente vai te dar glórias, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor faz. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que este homem, que esta mulher que está ouvindo este áudio, veja este vídeo. Agora, Pai, venha ser envolvido com o Teu manto, com a Tua presença e com a Tua paz. Que todo julgamento do homem venha cair por terra. Que toda palavra negativa venha cair por terra. E que tudo aquilo que foi preparado, venha cair por terra. Em nome de Jesus, meu Deus, o Teu filho começa a receber bênçãos, começa a receber paz, começa a receber estratégias. Meu Deus, ouve a oração desta mãe, que clama por um filho. Ouve a oração deste homem, que clama por uma solução, Pai. Eles já não aguentam mais, meu Deus, tanta notícia ruim. Eles precisam, meu Deus, do agir do Senhor. Que eles venham ter fé o suficiente, meu Deus, para entregar tudo ao Senhor. E assim que eles entregarem, meu Deus, eles já começam a ver o milagre extraordinário. Aquele que bebia, já não vai mais beber. Aquele que fumava, já não vai mais fumar. Que em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, haja uma mudança na vida destas pessoas. Pois, nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que tudo pode fazer. Nós cremos, meu Deus, num Deus que entra aonde o homem já não consegue mais solucionar. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no milagre extraordinário sobre a vida destas pessoas que estão vendo este vídeo, ouvindo este áudio. Pai, eu peço isso no teu santo nome. Em nome de Jesus.